Música Homens e mulheres, masculino e feminino, macho e fêmea. Para boa parte da nossa sociedade, esses conceitos são únicos e imutáveis. Mas o que acontece com as pessoas que não se encaixam nesses padrões? Dentro da Universidade Federal de Santa Maria, diversos grupos lutam pelos direitos dos transexuais. O coletivo VOE é um dos espaços existentes na universidade para pautar as lutas LGBTT, sigla que representa o movimento de lésbicas, gays, travestis e transexuais. O coletivo VOE surgiu em final de 2011, no Congresso Estudantil aqui do FSM, onde se visualizou a importância de trabalhar com a pauta do combate ao machismo e também a respeito da diversidade sexual. E aí o coletivo passou a ter uma atuação mais aqui junto à universidade mesmo e posteriormente passou a ter atuado mais nos espaços da cidade. Então é um coletivo que surgiu aqui na universidade para trabalhar essa pauta, produto do movimento estudantil aqui do FSM, mas que tem trabalhado na cidade mesmo, essa questão do combate ao machismo, pelo fim da homofobia. Então tem buscado atuar de maneira bem diversa no âmbito da cidade, assim como um todo. No que se refere às transexuais, uma das mais acirradas lutas é pela adoção do nome social dentro da universidade. Ou seja, que todos os documentos usados pelas trans tenham os nomes adotados por elas, não os nomes de nascença. Por exemplo, aqui na universidade a gente tem trabalhado com a questão do respeito do nome social. No início do ano, já junto com o DCE, teve uma manifestação junto à reitoria para que o nome social fosse adotado pelo FSM, fosse respeitado. A Projur deu indicação de que o nome social fosse de fato respeitado, usado pelo FSM, mas nós gostaríamos que o nome social passasse por uma normativa interna da universidade. passasse a ser adotado dentro do regimento interno da própria universidade para que ele de fato no dia a dia seja respeitado, que tenha uma base, uma normativa dentro da universidade para que ele seja respeitado. Eu acho que na universidade, nas ciências sociais, na educação, nós nos preocupamos justamente na tentativa de promover uma abertura de determinados espaços a essas diversidades culturais, como por exemplo a escola. Existem outros espaços na sociedade também que são extremamente problemáticos para a convivência, por exemplo, de transexuais, que não entendem justamente essa identidade, essa expressão identitária, como por exemplo os postos de saúde. Hoje um problema das transexuais e travestis é justamente a ideia de chamar essas pessoas pelo feminino, porque elas se identificam como femininas. Então existe uma luta muito grande de aceitação do nome social e que esses lugares, por exemplo, aceitem que essas pessoas sejam chamadas pelo nome social feminino. O procurador federal que atua na universidade já enviou o parecer positivo quanto ao nome social para a reitoria. Falta o aval do CEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, para que o nome social se torne realidade. Como documento oficial ele vai permitir uma segurança jurídica para a universidade ao fazer os seus registros acadêmicos e também vai respeitar o estudante. Na realidade falta ainda, falta apenas um parecer interno, porque tem um decreto, esse é um decreto do governo do estado do Rio Grande do Sul e a nível de governo federal não existe nenhuma regulamentação ainda para o nome social. Mas nós estamos nos pautando em cima desse decreto estadual e por isso que o reitor tem essa vontade política de fazer com que essa resolução possa vir a minimizar na realidade e ter a compreensão da necessidade interna que esse nome social faça a identificação mais correta das pessoas. Ainda no mês de outubro, a administração da universidade, através do seu reitor, professor Paulo Burma, estará fazendo, emitindo uma resolução interna acatando essa questão do nome social. As pessoas que tiverem esse desejo poderão então, a partir disto, começar a trabalhar isso dentro da universidade. Olá! Vida e Atitude está iniciando. Hoje vamos conversar sobre um tema bastante divulgado pela mídia e que tem repercutido socialmente de uma forma bastante ampla, que se trata sobre os direitos dos transexuais. Para falar sobre isso, nós convidamos hoje a Silene Rossi, que é uma militante transexual. Silene, como faz? Muito bem, obrigada pelo convite. Sabe que esse tema hoje é muito curioso, não é? De uma certa forma, sempre gerou uma certa polêmica. Verdade. E hoje nós vamos começar, então, ouvindo uns questionamentos dos alunos aqui da universidade, para que você, então, possa respondê-los, ok? Pode sim. Então vamos lá. Oi, Silene. Como você sentiu a discriminação no meio escolar para uma trans? Bom, então, Natália, respondendo a tua pergunta, a aceitação no meio escolar, na época que eu assumi a minha identidade, me assumi como tal travesti, foi bem complicada, porque na época o preconceito era maior, mas a vontade de ser mulher, de querer assumir de vez a minha femininidade, falou mais alto e eu tive que enfrentar muitas barreiras, mas foi bem complicado. E hoje, Silene, como é que é hoje essa discriminação? Bom, Caio, assim, ó, embora existam muitas palestras, muitas reuniões, muitas manifestações, né, para combater a homofobia, o preconceito, ainda existe, eu acho que nunca vai acabar isso, eu falo sempre, em todas as entrevistas que eu dou, o preconceito nunca vai acabar, mas acredito que sim, dê uma amenizada, a aceitação está melhor, eu acho que a televisão, a mídia também está dando esse espaço, as novelas, os programas humorísticos, e etc., né, até o próprio governo mesmo, vamos dizer assim, porque agora a gente também tem esse direito aí da carteira social, que é um passo importante para a troca de nome, né, então... De uma certa forma, existe hoje um avanço até legal, né, nesse sentido. Tu acha que essa legalidade, assim, que vem dando suporte ao combate ao preconceito, ajuda de fato, ou ele age só de uma maneira formal? Tu acha que as pessoas passam a pensar diferente sobre a transexualidade? O que eu vou te dizer? Eu acredito que tem muita coisa que é do próprio ser humano, né, eu acho que se tu nasceu, foi criado naquele ambiente de pessoas preconceituosas, tu acaba se transformando numa pessoa preconceituosa e homofóbica, né, agora o momento que tu vem da criação, os pais ensinando, educando, que a transexual, que a travesti, realmente é também um ser humano que merece e deve ser respeitada, eu acredito que daí a coisa ficaria bem mais formal. Na universidade a gente diz, e acompanha, não é, alguns movimentos que lutam sobre os direitos dos transexuais. Claro. Tu acompanha alguma coisa nesse sentido, dentro da universidade ou de alguma instituição específica? Na verdade, eu, cada vez que sou convidada, eu até participo, né, mas a gente que tem trabalho, que tem uma outra vida daí, fica meio complicado, né, mas a gente tá sempre por dentro, até porque agora as redes sociais, o Facebook, então a gente tá sempre à parte de tudo, né, então eu acompanho por ali, mas participar eu também estaria sendo mentirosa se eu dissesse que eu participo, participo sim de outros eventos da própria cidade, né, relacionados ao homossexualismo, a transexualidade, tipo Parada Livre, né, agora, dia 1º de dezembro, a gente tem a luta mundial de combate à AIDS, né, então a gente vai fazer um evento na Praça Saldanha Marinho. Então, são participações assim, eu não tô envolvida diretamente, porque eu tenho outra vida também, né. Sirene, vamos ouvir mais algumas questões dos nossos universitários, que tem muita curiosidade sobre esse assunto e realmente eu acho que a gente pode esclarecê-los de uma certa forma, como todos os demais telespectadores que estamos assistindo. Vamos lá. Oi, Sirene, tudo bem? Eu queria perguntar como é que foi o teu processo de aceitação. Oi, Luísa, tudo bem? Sirene com você também. A minha autoaceitação, então, eu acho que transcorreu o normal, assim, porque, embora na época que eu me assumi o preconceito era muito grande, então, eu tive que lutar muito com muitas pessoas, com muitas pessoas preconceituosas, né, e comigo mesmo, às vezes, eu ficava pensando, meu Deus, eu não queria, mas eu sou assim, e fazer o quê? Mas o lado feminino falava mais alto, então, eu tive que acabar lutando e aceitando, que é isso que eu queria pra mim e é o que eu sou. E conforme tu fosse te constituindo, vamos dizer assim, te aceitando como Silênia, não sei se foi sempre o mesmo nome, mas a ideia é perguntar assim, a gente vai crescendo, como todo mundo, não é? Vai querendo entrar no mundo do trabalho, quer se sustentar, quer ter sua liberdade, seu ganho, seus movimentos próprios, não é? Sobre o mercado de trabalho, o transexual, Silênia, como é que tu entendes, assim, que hoje as portas estão mais abertas, menos abertas, existem portas abertas ou não? Bom, Caio, infelizmente, eu já vou ter que dizer assim, que as portas para as transexuais estão fechadas, e muito mais para a travesti, eu não entendo o porquê, se é preconceito ou se é um tabu, que o trabalho tem que ser para o homem e para a mulher, e por que não parar a travesti ou parar a transexual, né? Então, eu acho que a coisa ainda está complicada, está bem fechada ainda as portas para o campo do trabalho, para as travestis, tanto que o que sobra para elas realmente é uma esquina, né? Uma esquina, tu quer dizer? Trabalhar na prostituição, vendendo o seu corpo em troca de dinheiro, né? Que foi o que aconteceu comigo alguns anos atrás, né? Então, eu trabalhei, eu era profissional do sexo, não me envergonho de falar, porque eu vivia aquele momento, né? Então, para mim era um trabalho digno, tanto que eu trabalhava de segunda a sexta-feira, e sábado e domingo eram minhas folgas, né? Para a minha alma e para o meu corpo também, o corpo precisa descansar, né? Porque a gente passar horas numa esquina em cima de um salto alto com roupa curta, né? Às vezes, inverno, então, isso desgasta, cansa bastante, né? Às vezes, fazer quatro, cinco programas numa noite, então, tudo é cansativo, né? Às vezes, um programa é mais tranquilo, o outro já é mais complicado, mais demorado. Tu acha que, de uma certa forma, o transexual, a transexual, como que te refere, também é um pouco, como é que eu vou dizer assim, discriminado, não é? Pela questão de ter, às vezes, que usar, ou fazer uso desse tipo de trabalho para poder sobreviver, a prostituição, assim, não é? Sim. Tu acha que isso ajuda na discriminação? Ajuda. É? Ajuda. Há muito preconceito, né? Muito tabu, então, eu sempre fui daquela... Eu posso defender, eu sou suspeita também, porque eu já fui uma profissional do sexo, né? Mas eu acredito que há discriminação e preconceito pelo fato da maioria dos clientes serem homens casados, então, né? A sociedade não aceita que um homem casado saia da sua casa e vá procurar uma travesti para realizar as fantasias. E essa era a tua clientela maior, vamos dizer assim? Era, como é até hoje, desde as que continuam trabalhando, né? Eu acho que é uma fantasia, é um fetiche do homem, depois de casado, eu queria dar uma variada, né? Ou realizar uma fantasia, porque são seres humanos, tem fantasias, né? Como acontece muito do homem, o cliente passar lá com a família, apontar para os filhos, olha, os travestis, termos bem mais bagaceiros, né? E logo, larga a família em casa e vai lá, e vai sair com a travesti. Então, são coisas assim, que a gente fica bem magoada. O preconceito, nesse caso, ele serviria também para preservar a imagem daquele que se diz que tem uma vida não dessa forma. Heteroconjugal, quer dizer? É, exatamente, heteroconjugal. Pode ser, sim. Eu vou te fazer uma pergunta que não está muito planejada aqui, mas que eu acho que, às vezes, as pessoas podem também ter uma certa curiosidade, né? O que que tu acha que um... O preconceito não vem do nada, primeiro, deixa eu dizer isso. O preconceito não vem do nada. Como a gente estava vendo, tem algumas origens, tem, provavelmente, algumas aproximações com alguns valores que a sociedade não aceita muito. Claro. Ou não aceitava ou vem trabalhando para superar, né? O que que tu acha que um travesti provoca quando se aproxima de uma outra pessoa? Na pessoa normal ou de um homem ou de uma mulher? Ou uma pessoa? Não sei se é normal ou normal, mas de uma pessoa, né? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Dessas que tu... A gente imagina que estamos escrevendo como preconceituosas, principalmente. Ah, eu acho que causa espanto para algumas, medo, porque algumas pessoas plantam isso na mente das pessoas, eu não sei quem, que a travesti é uma pessoa que merece ser discriminada, né? E excluída da sociedade, então, eu acho que criam a travesti como um monstro, né? Ou como uma marginal. E por que seria monstro marginal, né? Silênia? Eu acho que pelo fato delas, muitas, eu não vou dizer que sejam todas, mas muitas, elas, às vezes, apelam, né? Eu acho que à noite tem de tudo. Sim. À noite, eu vivi na noite, à noite tem de tudo, tem o álcool, tem a droga, né? Tem a criminalização, tem N fatores, então, tudo que é de ruim cai sob a travesti. E um pouco também cai, porque existem mulheres que trabalham na noite também, sobrevivem daquilo ali, para sustentar sua família, seus filhos, né? Então, a pessoa, a travesti, eu, a mulher que trabalha na noite, sofre esse preconceito pelo fato de estar na esquina, muitas vezes usando uma roupa muito vulgar, expondo o corpo, hoje em dia é tudo com prótese, tudo com, né? O corpo muito modelado com silicone, então, elas querem exibir, vendendo o produto, né? Tem que vender o produto, então, tem que mostrar. Para muitos clientes, não precisa, né? Porque cada cliente reage de uma forma. Meus clientes já preferiam a pessoa mais discreta, eu sempre fui discreta também. Uhum. Sabe, eu fico pensando, quando a gente está conversando, desse monstro que tu te referes que a transexual é. E o nosso programa tem uma finalidade também que é mexer com o telespectador, no sentido que ele também, além de se esclarecer, que ele repense sobre alguns aspectos. Claro. Então, quando tu falas, assim, que depois da pergunta que eu te fiz, o que que tu poderia causar perante, quando tu te aproxima de uma outra pessoa, heterossexual, por exemplo, eu fiquei pensando, e hoje estou fugindo totalmente do roteiro, espero que o Matheus não me dê uma xingada no final do programa. Mas eu fiquei pensando assim, será que o transexual, a transexual, ela não provoca alguns desejos reprimidos nessas pessoas das quais tu te aproxima, tanto no homem como na mulher, e de uma certa forma, por se sentirem essas reações, é que fazem com que provocam esse afastamento? Tipo uma repulsa, tu quer dizer? Repulsa dos próprios desejos, de uma certa forma. Claro, eu entendo. Pode até ser, por que não, né? Mas eu acho que a princípio, no geral, no modo geral, falando assim, eu acho que, no modo geral, eu acho que mais é preconceito mesmo, nojo, isso é coisa da pessoa, como eu acabei de falar também, ou a criação, sei lá. Ok. Vamos ouvir mais uma pergunta, e voltamos daqui a pouquinho de novo. Oi, Silene, qual o momento do dia que tu te sente mais discriminado? Bom, Rogério, respondendo a tua pergunta, em que momento do dia eu sinto que eu sou mais discriminada? Discriminada a gente é diariamente, basta cruzar por uma pessoa preconceituosa ou homofóbica, a gente já sente o preconceito, mas no cotidiano, o preconceito geralmente está na rua mesmo, onde a gente cruza por pessoas que ficam chocadas de ver a travesti, ficam espantadas de ver uma travesti maquiada ou com roupas femininas, e a pessoa fica chocada, então, a reação delas, muitas vezes, é de descriminalização. Acho que uma das coisas que tem contribuído para que haja uma aproximação, não é, do transexual, do convívio social, e que parece de grande valia, vem a ser o nome social, que hoje é um direito. Sim. Como é que isso está acontecendo e o que tu acha disso? Bom, eu acho que é muito bom, Caíto, ter falado nesse, abordado esse assunto, por quê? Porque nosso estado aqui do Rio Grande do Sul, ele já nos concedeu esse direito de nós termos, o direito de, já nos concedeu o direito de termos o nosso nome feminino, onde vai a foto produzida, feminina, com o nome feminino, porém, o RG é do antigo do nome de batismo, o RG, né? Então, só que lamentavelmente a procura está sendo muito pouca. É? É, eu tive, inclusive, eu fui fazer a minha carteira social, porque em alguns lugares, em alguns estabelecimentos, a gente fica realmente constrangido de estar totalmente feminina, com roupa de mulher, e ser chamada pelo nome de batismo, é complicado, é constrangedor. E esse nome social, ele abrange o quê? Por exemplo, vamos por carteira de trabalho? Não. Não? Não, ele é um passo, né? Predominante para te chegar aos órgãos da lei, para te entrar. Ele é uma prova, como tu não te aceita com aquele teu nome de batismo, então, é uma prova. Mas, ela serve sim se tu for abordada pela brigada militar, ou se tu for em uma consulta médica, tu vai apresentar a carteirinha social, né? E ali vai consultar o RG, então, a pessoa sabe que aquele ali é o teu RG. E como é que se adquire essa carteira social? Simples, simples. É algo bem rápido, assim, é no cine que se vai, né? O horário comercial, parece que é até uma hora da tarde, né? Levo a certidão de nascimento, o RG, e sai de lá, e faz a ficha, claro, né? E demora em torno de 15 a 20 dias que tu já está com a tua carteira com o nome social, né? Eu escolhi, o meu nome já era Silene por muitos anos, então, e eu fiquei com o meu sobrenome, que é Moraes, então, ficou Silene Rossi Moraes, né? Então, o momento que eu tive a minha carteirinha em mãos, eu mostrei para um médico, quando eu fui consultar, e a partir daquele momento ele me passou a chamar só de Silene, e é algo que me faz bem, né? Então, eu acho que as travestis também deveriam se organizar e ir até lá, porque elas lutam tanto para ter o nome feminino, elas fazem protestos, elas fazem o estardalhaça, porque, ai, eu quero o meu nome de mulher, o meu nome é fulana, mas elas não vão lá, no cine, é um tempo curto, né? Tanto para confeccionar a carteira, quanto para ter em mãos a carteira, é questão de 15, 20 dias, né? E eu acho que é bem interessante. Acho que sim, parece que é uma forma, como tu diz, de mediar. De remediar, essa identidade que é adquirida, não é? Frente a uma identidade formal, que é basicamente biológica. É, e já é um passo, né? Até, eu acho que, pela lei, agora já está também mais flexível, já tenho conhecimento, tem muitas travestis que conseguiram trocar o RG mesmo. É mesmo? É. O nome total. Total. Aqui em Santa Maria temos já umas três ou quatro. E o que que falta para te trocar isso, assim? Qual é o processo, eu quero dizer, que tem que fazer, depois do nome social, para trocar o RG? Ai, eu acredito que é tu entrar com uma ação na justiça, porque não é assim tu chegar, e dizer, ó, eu quero o meu RG feminino, né? RG com nome feminino. Tu não tens claro também como é que se dá esse processo? Também não. Mas, assim, ó, Caio, eu particularmente, eu não tenho problemas com o meu nome, tanto que, claro que na empresa que eu trabalho, que é na Estação Rodoviária de Santa Maria, lá o meu crachá é com nome feminino, é Silene, né? Então, e eu falei para o meu patrão, o seu Júnior, disse, o seu Júnior, eu não tenho problema com o meu nome. Esse não, mas tu te aceita como mulher, o teu crachá vai ser com nome feminino, né? E, assim, os teus colegas vão te chamar pelo teu nome feminino. Isso já fazia 15 dias que eu estava na empresa, e já estavam todos os colegas me chamando pelo nome de batismo. Então, eles tiveram que passar por todo aquele processo, né? Similar que o meu nome agora, a partir daquele momento, era Silene. Então, eu não tenho problemas com isso. Silene, e esse movimento LGBTT, né? Claro. Leis, lésbicas, gays, bi, trans, né? Como é que o transexual está envolvido nisso? Qual é o papel dele junto com todos esses que lutam pelos seus direitos? Qual é o lugar? Qual é a forma que vocês se apresentam ali também? São identidades diferenciadas, são lutas específicas e juntas ao mesmo tempo. Como é que o transexual, qual é assim o filão de luta de vocês ali? É só para o reconhecimento? Reconhecimento, respeito, aceitação, né? Como qualquer um dessa classe GL e BTT. Todos queremos direitos iguais, somos cidadãs, pagamos impostos, somos seres humanos acima de tudo. então é igualdade que é o que a gente quer. Que palavras finais você diria para os nossos telespectadores nesse final de programa? Bom, já que estamos finalizando, eu queria pedir muito aos pais, as pessoas em geral, mas principalmente quem tem filhos, que ensinam seus filhos a terem mais respeito, né? Porque eu acho que vem de casa, a criação, a educação vem, vem lá, de dentro de casa, então, eu acho que o momento que os pais ensinam o filho a não ter preconceito e aceitar todo mundo com igualdade, eu acho que o mundo vai ser bem mais melhor. Eu até trouxe uma frase, com licença, me permite, que eu vou ler. A frase é assim, aprendam uma coisa, antes de julgar o livro pela capa, leia o livro. Era isso. Ok, Vida e Atitude está terminando, não esqueçam de fazer as contribuições, continuarem fazendo as contribuições que estão fazendo com sugestões de tema, com o e-mail que aparece na tela e com o telefone também que está aparecendo na tela. Tenho certeza que é um tema bastante envolvente, esse que nós tratamos hoje e aguardamos todos vocês no próximo programa. Até lá! Legenda Adriana Zanotto